Boa tarde pra você meu amigo, boa tarde pra você minha amiga, são 13 horas e 38 minutos na capital do Amazonas, no ar, aqui pela Band Amazonas, mais um programa Cidade Urgente. É claro que a partir de agora eu quero contar com a sua participação pelo nosso telefone, o WhatsApp já aparecendo, vai aparecer já já aí pra você fazer a sua crítica, fazer a sua reclamação, mandar o seu áudio, mandar a foto, mandar o vídeo e poder nos ajudar a fazer o programa desta quarta-feira. Olha, eu quero antes de chamar a primeira matéria com o Tiago Quara, matéria de polícia, eu quero desde já mandar um abraço muito especial para o povo do Puraquequara, em especial os amigos da comunidade Boa Vista. Amanhã vai haver a grande inauguração de uma unidade básica de saúde de um posto do SOS na comunidade Boa Vista, no Puraquequara. Há mais ou menos dois meses eu fui procurado por uma comissão de moradores ali, estavam muito preocupados porque esse posto do SOS já estava construído, já estava totalmente pronto e ninguém sabia a data da inauguração. Nós sabemos que vivemos um momento de crise econômica e a crise está batendo a porta de todos, inclusive da União, dos governos estaduais, das prefeituras em especial. E havia uma preocupação muito grande da prefeitura com relação à lei de responsabilidade fiscal, aliás, o aumento das despesas, em especial com uma unidade dessa, realmente é preocupante. E aí eu conversei com o secretário de saúde, Homero de Miranda Leão, fui até o prefeito da cidade de Manaus, falei da necessidade da inauguração desse SOS lá no Puraquequara, a comunidade realmente cobrando, esperando isso. Ouvir também a situação a respeito dos problemas financeiros enfrentados, mas o prefeito da cidade de Manaus, como tem uma sensibilidade muito grande com essa questão social, determinou que tudo o que estivesse pendente para a realização dessa inauguração fosse resolvido. E amanhã, às 8h30 da manhã, haverá essa inauguração lá no bairro do Puraquequara. Infelizmente, eu não vou poder estar presente, porque amanhã tem uma reunião importantíssima com o Sindicato dos Taxistas, com a União dos Taxistas, com as empresas de rádio táxi, com a SMTU, com a Ovidoria do Município, para tratar um assunto que diz respeito a todos os taxistas que trabalham em cooperativas, em associações. Então, infelizmente, devido a esse compromisso que se inicia às 9h da manhã, lá na Câmara Municipal de Manaus, eu não vou poder estar presente nessa festa bonita, nessa festa que é uma vitória de todos nós. Eu também estou muito feliz de saber que, através da nossa intervenção, essa inauguração foi antecipada. Eu me sinto realmente muito feliz com essa conquista. A importância dessa sintonia com o governo municipal, esse trânsito é muito importante. Então, eu estou feliz, ao mesmo tempo triste, porque gostaria de estar presente nessa inauguração, mas, infelizmente, não vou poder estar. Mas o meu coração estará aí, com toda a comunidade Boa Vista, no Puraquequara, onde nós estivemos, no último sábado, realizando mais uma caravana do consumidor. Um abraço. Que bom. Parabéns a todos pela conquista. Olha, a polícia prende mais um homicida em Manaus. Os detalhes, aqui na tela. A polícia civil prendeu Leones Raimundo, de 31 anos, na terça-feira, dia 29, por volta das 17 horas, no campo da Universidade Federal do Amazonas, Ufã, localizado no bairro do Japim, zona sul da capital, onde ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais. De acordo com a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios, o crime ocorreu no dia 15 de março de 2014. Leone, juntamente com três comparsas, Aldeinei da Silva de Souza, conhecido como Peixeiro, Romário Vaz da Silva e Cléber Monteiro Ribeiro, invadiram a residência de Hilbert, que tinha na época 17 anos, e morava no conjunto Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade. Eles esfaquearam a vítima até a morte, com 10 facadas no peito. A apuração policial aponta que o crime foi motivado pela disputa por pontos de vendas de entorpecentes. A gente já tinha uma informação desde o mês passado, que ele poderia estar trabalhando numa cozinha industrial lá na Ufã. E desde lá já estávamos na cola dele, quando ontem logramos êxito em prendê-lo dentro dessa cozinha trabalhando. Ele não ofereceu nenhum tipo de resistência, confessou realmente o fato, nos deu inclusive a motivação, contou como foi a ação, de modo que a gente dá esse caso por encerrado com a prisão de todos os envolvidos no crime. O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 3 de setembro de 2014, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da primeira vara tribunal do júri. Leones foi indiciado por homicídio qualificado, após os procedimentos cabíveis realizados na DHS, ele será encaminhado à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde ficará à disposição da justiça. Rapaz, um cabra desse ainda é abusado, né? Viu como ele saiu? Ainda saiu muito da vida. É, ainda é abusado. Estava lá com a pulserona do Roberto Carlos, bonita, indo direto para a cadeia. Olha, eu lembrei hoje do Puqueca de Caprio, porque, Puqueca, eu sonhei com uma onça. Mentira! Sonhei com uma onça hoje. Pintada ou preta? Rapaz, eu não sei porque eu sonhei a preta e branca. Ah, então era, essa é perigosa, e perigosa, rapaz, esse tipo de onça, esse tipo de onça, é perigoso, é perigoso, é perigoso. É mesmo. E, Álvaro, onça é muito traiçoeira? Onça é traiçoeira, Álvaro Capelo, porque tu não sabe o estilo selvagem desse animal, entendeu? Ele se camufla em busca do alimento, e nós, humanos, fazemos parte da cadeia alimentar da onça. Você já ficou cara a cara com uma onça? Já fiquei, todo dia eu fico, né? Olha lá a tua casa. Todo dia ela tá lá. O carnezinho, o bifezinho, o carnezinho, pra não ter o ataque, né? Álvaro, vinha dando eu e o meu cumpadre, nós estávamos na estrada, estrada bonita assim aí. Chega nesse calorzão, chega fica fazendo aquele negócio assim, como se estivesse fervendo o chão. Parece uma fumaça, né? Isso, aquele embaçamento assim. Aí eu cheguei com ele, eu disse, o cumpadre, me diga uma coisa. Se aparecesse uma onça agora aqui, o que tu fazia? Ele disse, cumpadre, eu pegava minha espingarda e pão. Eu disse, e se na hora, tu não estivesse com a espingarda? Eu disse, pô meu cumpadre, eu pegava meu terçado. E quando ela pulasse, eu tchá. Eu disse, meu cumpadre, e se nessa hora tu procurasse o terçado, tu não estivesse com o terçado? Ele disse, meu cumpadre, eu pegava um pedaço de pau e botava na boca dela. Eu disse, meu cumpadre, e se na hora, meu cumpadre, ela viesse, tu não estivesse com esse pedaço de pau. O que tu fazia? Se, meu cumpadre, eu saía na carreira e subia naquela árvore. Se, meu cumpadre, e se na hora, tu ocorresse, não tivesse essa árvore? Aí eu disse, meu cumpadre, tu é meu amigo ou amigo dessa onça? A minha esposa, Maroca, ela disse assim pra mim, ele disse, olha, acaba com a sua bebida, porque quando eu fico nervosa, eu me tranco dentro do quarto e vou capar gato maracajá. Pela mão. Aí é perigoso. É perigoso, perigoso. Você que é um grande humorista. Pois não. Você sabe a importância do humor na vida das pessoas, né? É verdade. Humor também é coisa séria. Muito séria. Porque você acaba atingindo o coração das pessoas. Muitas pessoas que estão tristes, que estão abandonadas, que estão deprimidas, elas encontram no humor algo muito salutar, principalmente as crianças. É, olha, Álvaro Capelo, eu sou formado em pedagogia, entendeu? É mesmo? Eu sou pedagogo e eu vou te contar uma coisa. Eu optei pelo humor, mas eu estava na faculdade, entendeu? Os meninos lá e tal, e eu conheci a minha esposa numa festa rave, lá nas marcas. O Natan Balieiro foi seu aluno? Foi o Natan Balieiro. Nós estudamos juntos, né? Só que ele arrumou para o outro lado, né? Ele foi para o lado empresarial, para o lado mais, entendeu? Mas é formado. Inclusive, gente boa no bar. Ó, ó, eu chamo ele de Natan Cimi. Não deixa eu ver, deixa eu ver. Eu estou falando uma coisa séria agora, porque a gente vai apresentar um quadro, por quê, cara? Um quadro chamado Meu Destino Vai Mudar, e quem participa desse quadro é um palhaço. Oh, rapaz. O palhaço Gugu. E é uma história muito bonita, muito emocionante, e esse quadro, quando ele resolveu participar, não é em benefício dele, é em benefício de crianças. Olha, que legal. Eu te convido para a gente assistir esse quadro bonito, e essa surpresa que o palhaço Gugu teve, porque nós fomos até a casa dele. Olha, Álvaro, para a gente assistir legal, por favor, dá para que traga a cadeira para o doutor sentar aqui, por favor. Por favor, vamos assistir sentado, nós dois, Álvaro, tá? Tá aqui, olha só. Tá amufada, amufada, isso, amufada. Isso, pode aqui. Eu? É, você vai sentar aqui. Não, eu prefiro... Você vai sentar aqui, senhor, não, sente, sente. Eu prefiro chamar o meu convidado. Então cadê o seu convidado? Natan, por favor. Natan, por favor. Nossa! O Natan, o Natan que tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Você tá falando de mim, é por quê? Falando bem de você, Natan, tudo bem? Você foi professor, seu professor? Ele foi estudando em Oxford, na Inglaterra, né? É. Oxfam. Por favor, Natan. Por favor. Você tá chegando aqui, você vai assistir. Não, eu vou assistir um quadro bonito, você tá sendo contado também. Uma reza. A gente vai assistir agora, essa história bonita do palhaço Gugu, o meu destino, vai mudar. Hoje nós estamos aqui no bairro do Coroado, precisamente na rua Vitória Regia. O quadro Meu Destino Vai Mudar, de hoje, vai contar a história de um jovem chamado Augusto. Ele trabalha como palhaço, palhaço Gugu. E ele deseja realizar o sonho das crianças aqui do bairro. Olá, todos os dias eu assisto ao seu programa, que é muito bom e nos deixa informado. Eu gostaria de participar do quadro Meu Destino Vai Mudar. Mas, na verdade, eu queria mudar a vida de muitas crianças aqui do nosso bairro que estão sofrendo. Eu queria dar uma festa bem bacana no Dia das Crianças. Me ajude, por favor. Assinado, Augusto Frota Sobrinho. O famoso palhaço Gugu. Bem, ele falou que mora na rua Vitória Regia, essa rua número 14. 17. A 14 tá aqui. Tá aqui, já encontramos. A mulher dele inventou que vai ter um chá de baby aqui. Ele pensa que vai se apresentar no chá de baby, mas não é uma grande surpresa. Todo mundo sabe, só ele que não. Ih, caramba! Já tá tudo preparado aqui. Olha a criançada! Silêncio! Boa tarde. Criançada toda aí? Tudo bem? Você é a? Sua esposa dele, Gracilene. Gracilene. Ele não tá sabendo de nada, Gracilene. De nada, não tá sabendo. Pensa que é uma festa de um chá de baby. Bebê da irmã dele. Isso. Então a gente correu pra... Tá muito difícil tirar ele de casa, né? Então eu consegui agora ficar com ele aqui segurando, né? Pra gente fazer essa surpresa pra ele. Ele gosta muito de criança mesmo? Ele adora. Ele adora. Ele diz que é uma profissão que ele se achou, entendeu? Saiu de empresário pra trabalhar como autônomo. Eu vou ficar aqui aguardando a hora de a gente entrar. Ele tá lá no quarto. É. Vamos invadir? Vamos invadir o quarto? Vamos invadir? Vamos aqui? Vamos aqui? Vamos invadir o quarto? Aqui? Vamos lá? Boa tarde! Palhaço Gugu! Como é que você tá? Não tava esperando? Puts! Que maravilha! Ai, que legal, ó! Não vale chorar! Palhaço e chora também! Olha, vai estragar toda a fantasia! Meu Deus! Imaginou que fosse isso? Não! Não mesmo! Lé, eu vou te dar um cascudo, hein! Pois é! O seu destino, você disse que não ia mudar, mas vai mudar o destino de muitas crianças. Sim! Na verdade, eu já luto por um bom tempo, né? Eu fiz questão de fazer uma ação no Facebook, porque eu vi que as pessoas, as crianças, né? Nos interiores estão sofrendo muito. Por que que estão sofrendo? Pelos alagados, né? Então, eu já arrecadei várias roupas, vários sapatos. E, em nome de Jesus, eu vou realizar o sonho deles. Agora! Agora! Que legal, amém! Vamos lá! O palhaço tá acabando de se aprontar! E a gente vai lá pra fora! E ele vai enxugar um pouco também, porque não pode borrar a maquiagem. Ai, que legal! Você me enganaram! Agora! Ele... Talvez ele não imagine ainda a segunda parte da surpresa. Dá pra gente trazer a segunda parte da surpresa pra ele ver? Ainda tem mais! Então, vamos lá! Olha só o que tá chegando! Ah! 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 O que você pediu e o que você queria. Meu Deus! Muito lindo! Muito lindo! Muito obrigado! Muito obrigado mesmo! É... Eu não imaginava, né? Eu não imaginava o que seria hoje. Nem esse ano. Não vou confessar pra vocês. Nem esse ano. Muito legal! Show! Eu faço uma ação ali na praça da Avenida das Torres. Jesus! Que eu levo alegria pras crianças. Eu não cobro um centavo pra estar lá. Mas eu gosto. Eu faço tudo isso por amor, né? E eu faço isso por amor. Então, todas as crianças que eu puder tirar um sorriso do rosto, eu vou fazer isso. Porque é muito gratificante tirar o sorriso do rosto de uma criança. E você tá tirando o sorriso do rosto de uma criança hoje. Apesar de eu já ter 40.0, mas eu ainda sou uma criança. Porque quem tem um perfil e um rosto que caracteriza um palhaço, também tem um sorriso de criança. Muito bom! E olha a quantidade de brinquedos que os nossos patrocinadores doaram pra essa festa bonita. Que tem militos, que tem bolo, que tem salgado, que tem um monte de coisa boa. Tudo isso pra essa criançada! Tudo isso é pra vocês, hein? Nós queremos agradecer aos anjos da guarda que realizaram o sonho de dezenas de crianças. MM Importadora, na Rua dos Andradas, número 201 no centro. Fone 3637-6441, a Clínica Saúde e Imagem, na Avenida Altaz Mirim, 7.844, Grande Circular. Fone 3346-6001, ao Supermercado CF Maná, na Rua Guanabara, número 144, na Comunidade Mundo Novo, Fone 3581-1884. E a Innovation Comunicação Visual, na Rua Campo do Jordão, número 12, em Petrópolis. Fone 3011-4545. Acredite você também, porque o seu destino vai mudar! Olha, estamos aí já no finalzinho do nosso programa, eu tenho a honra de receber o Augusto aqui, que é o palhaço Gugu. E aí, Augusto, depois desse dia, sensação de você ter realizado esse sonho? É verdade, né, deputado, porque eu vou ser sincero, já tinha até esquecido, já tinha até esquecido. Eu luto muito, né, luto muito para levar alegria às crianças. Tento levar da melhor forma possível, tentamos fazer, né, a alegria, levar o sorriso para alguém dessa forma, caracterizado, né, de um palhaço. Ser palhaço não é, não é vergonha para ninguém, né. Vou contar só uma historinha, é rapidinho. Eu estava lá na praça um dia, um amigo meu que serviu o exército comigo, me viu arrumando lá meu material e falou assim, Ih, rapaz, o que tu faz aqui? Falei, amigo, eu estou arrumando aqui, daqui a pouquinho tu vai ver um show aqui. Aí ele disse, pô, legal, mas o que que tu faz? Me visto de palhaço e animo as crianças aqui. E ele deu um sorriso assim, meio que, né, Pô, tu faz palhaço, né? Eu falei, é, faço isso, me faço por amor. Aí deu uns 15 minutos, tocou o celular dele, aí ele disse assim, eu já vou me embora. Aí eu falei, não, não vai agora não, fica mais um pouquinho aí. Ele disse, não, já vou me embora, porque vai terminar meu tempo. Eu falei, tempo de que, amigo? Eu disse, eu tenho que ir para a cadeia, porque eu estou dormindo lá. Eu falei, tu vai dormir lá na cadeia, né? E quando eu falei que eu estava fazendo palhaço aqui, você riu de mim. Mas não riu não, porque ser palhaço não é vergonha para ninguém. Com certeza, muito pelo contrário. É um grande privilégio. E a gente fica muito feliz de você ter confiado no nosso programa e poder ter realizado esse sonho. Gugu, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado também e acredite, né? A sua sorte vai mudar. Exatamente. Estamos chegando ao final do nosso programa com alegria, com emoção. O palhaço Gugu hoje aqui, o Augusto, que veio ver de perto esse quadro bonito. Amanhã a gente está de volta, às 13h35, aqui na Band. Até lá. Valeu. Tchau, tchau.